No último final de semana, jovens de Portugal e de Espanha cruzaram a fronteira de Vilar Formoso, com os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A cerimônia marcou o início da peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora pelas dioceses espanholas. Os símbolos vão peregrinar pela Espanha até o dia 29 de outubro. A conclusão da peregrinação será em Amonte, na diocese de Ruelva, com uma eucaristia e uma cerimônia de despedida, com a travessia dos símbolos no Rio Guadiana. Os símbolos já peregrinaram pelas dioceses de Angola e Polônia, e a partir do mês de novembro deste ano, até julho de 2023, serão levados por todas as dioceses portuguesas. A cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens em abril de 1984, e marcou o início de uma peregrinação da juventude de todo o mundo. Em 2000, o Papa confiou aos jovens uma cópia do ícone de Nossa Senhora Maria Salus Populi Romani.